Aqui são as placas já montadas, eu não quis mostrar o passo a passo porque muitos caras já mostraram aí Já houveram várias montagens dessa placa, é uma placa de 200 watts Então já estão condicionadas aí no dissipador Que é o transformador que eu irei usar, um da Sony Aqui é a placa também da fonte, que eu comprei junto com as placas de 200 volts Aqui são elas no dissipador, transformador Aqui são os capacitores que peguei, se não me engano, num receiver da Pioneer, que eu desmontei 8200 por 71 volts Aqui é o que compõe o amplificador, praticamente a fonte O transformador e os amplificadores Eu vou usar só esses dois capacitores por enquanto Enquanto eu compro mais dois Vou colocar mais dois de 8200 Transformador Transformador Aqui já pré montagem da fonte Transformador já soldado Fonte Fonte A fonte semi pronta Como eu falei, vou usar dois capacitores por enquanto Comprei uma ponte de 25 amperes Aí é o modelo que eu vou utilizar No gabinete Aqui eu vou colocar dois Duas ventiladores aqui de pc Vou colocar um empurrando o vento E o outro extraindo Porque na minha concepção esses dissipadores são pequenos Com essa potência Por isso esse formato de montagem Aí Eu não confio naqueles Conectorzinho que você encaixa um no outro Eu prefiro soldar na placa Fica mais seguro E já Os fios de alimentação E o terra Eu usei para alimentação positiva o vermelho Para negativa O amarelo E o terra o preto Essa frente desse gabinete Aqui eu vou mudar Vou mudar Vou colocar uma frente Estilo Retro Com um verde Igual eu fiz no aplicadorzinho Da gradiente Tá aí Como Irá ficar E o primeiro teste Que eu fiz Esse é o primeiro vídeo Do teste Da montagem Da longa montagem Pra pensar que é fácil Mas o que Eu já tô umas Três horas aí Pra chegar nesse nível Já montei a fonte Tô aqui com o transformador As plagas Muito boas Não tem ruído Você vê que a ligação aqui Com o fio de sinal emendado Eu não consigo perceber ruído algum Uma vai ficar sobreposta a outra Porque eu vou colocar uma ventoinha aqui E outra lá Por causa do dissipador aqui Que é pequeno Então Eu vou ter que furar lá o gabinete Colocar 200 links Mas já tá funcionando aí Vamos testar o áudio Tem um potenção de improviso E aí E aí E aí Amém. 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 Estes capacitores aqui, de 8.200, eu consegui no Açucato, esse transformador é de um Sony, também de um Açucato, estes Dissipadores, eu consegui também no Açucato, Inclusive, consegui seis pares desses. Só tem aqui mesmo de compra as placas do mercado livre. O gabinete também comprei na sucata. Então, eu vou modificar essa frente aqui. Deixa uma frente melhor aí, mais estilosa. Estilo vintage. Estilo aquele que eu fiz. Aquele gradientezinho que ficou verde. E é isso aí. Tamo caminhando. E é isso aí. Beleza. Beleza. Então, eu venho de um preliminar. Valeu.